Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Faz a porra, olha o pé Mata-se cara no pé, mata-se cara no pé Todo mundo faz a porra, olha o pé Mata-se cara no pé, mata-se amiga no pé Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer? Se mata e caralho, essa porra é o caldeirão Hoje, eu até esqueci que era autotune a tal dedição Até esqueci de mandar um perigo lado com minha canção Mas eu sei que eu sou sujeito homem e tenho ficção Quando era pequeno eu precisei de corretivo, mas voz tem correção Eu sei que eu canto bem, se um querubim falasse que eu sou bem Eu seria o tom do jobim, se eu rimasse assim eu iria além Mas não tem problema não, as vezes eu ramelo, as vezes entrego muito As vezes eu sei que vocês tão achando que eu quero salvar vidas, essa porra é meu intuito Mas nem sempre eu quero salvar, porque eu rimo a expo As vezes eu quero salvar sete vidas de um gato e não consigo salvar uma mim mesmo Eles querem pressão e eu vou ter que esse pedido atender O sistema quer me ver fudido, mas esse eu não vou ver Esse pedido aí eu deixo pra depois, tá ligado, leva mal Três vezes em seguida que você perde pra mim na final Mas na sua vida é que você perde pra mim no conceito de podpaca Até quando nós tá de dupla eu tenho que ir lá te carregar Mas eu não vou jogar nessa cara, não, tá ligado que é máximo respeito Mas essa aqui é batalha de sangue, é trocação e tal firme o peito Até porque cê vai tomar, cê falou que cê queria mandar Uma música foda aqui nessa diversidade Você até queria mandar parceiro, você teve a oportunidade Mas quando você pegou no mic não mandou um verso que fosse de verdade Tem que ter ele, é isso, é isso mesmo E aí família, primeiro round da final, mano, certo? Bota o consente com vontade Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré É isso, diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Ravena Por vocês, Ravena 1 a 0 e tudo que vai Vamos voltar daquela forma sanguinária, Wari Obrigado aí, todo mundo que fortaleceu novamente, mano Porque tem medo de ser velho E só quem precisa disso pra viver Grita R. A. P. R. A. P. R. A. P. Quem precisa disso aqui pra respirar e sobreviver Grita R. A. P. R. A. P. Eu não tô de toca Eu vi da novela já perdi parceiro na vida louca Tentando correr atrás das verdes e voltaram com as vermelhas Querendo ficar rico sem conseguir reformar na casa ou madeira Mas é nessas pessoas que a criança da comunidade se espera Mas que eles lembram o que falam Não vende droga, no rap Compraditório na leg, gosto minha tag Mas cê não entende parceiro que as minhas municípias aqui nos bote Fala quando saí do filme que é contraditório Eu ouvindo o sabota caminho da loja Mas é suave, eu gosto minha rima E eu lembro clima Eu sou muito mais no tua mina Eu sou voda em quesito de rima Eu entendo isso que cê fala Que o menor precisa comer E tua primeira opção é a boca Eles não querem comprar, eles querem vender Mas eu vou te explicar Pois cê sabe que eu não me engano Explica pro moleque que se ele estuda Ele vai conseguir encomendar com cinco anos Por isso ele se joga nessa vida Mas cê sabe que não é bem vinda Minha coroa me ensinou que a vida é louca Filho dela é mais ainda Então me jogo de cabeça nesse beat Eu não posso falhar Eu sei que tem vários mano E tem emprestas para eles pra ficar Mas não tem problema não Pois cê sabe que a vida é louca Então se ele está vendendo droga Eu não canto droga Vou logo com a boca Tem que ser geral Vencerou Vencerou E se eu também essa cultura Como eu amo essa cultura É gritar Hiper E se eu também essa cultura É de fazer improvisação Já são barulhos, é faldeirão, barulhos, é faldeirão Oh, 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 oh Cheguei Ó o barulho tá ligado Cê só manda rima repetida Cê falou que ganhou em três final seguida Mas vou te explicar que cê vai virar freguês A partir de hoje eu falo tudo pra primeira vez Tudo pra primeira vez Pai, serão vocês sabem que agora o bagulho não se esforçava Eu era lá muito a sua fã, mas pra mim essa foi a primeira vez que o doce é que nunca canta Tudo bem, pode crer Você era minha fã, agora vem te merecer Mas tá tudo bem, porque eu vou pra Vênus Fala pra mim com a diferença de você para o Breno Tudo bem, não tem diferença nenhuma Até porque sou ser humano, ele sou, nós também sou Até porque o parceiro cê não liga O Ron cultivou quem é o mesmo na barriga É o primo da barriga, mas cê é comum Daqui os anos o Ronco vai ser só da XR1 Mas vou te explicar na moral Eu era o atral, nunca fui que a ravena rima mal Daqui os anos o Ronco eu derramo o suor Daqui os anos o XR1 mais forte, eu vou querer uma melhor Fecheiro, que o bagulho é tabuloso Que se eu sou o Ronco é pra conquistar meu rosto Mas eu vou te explicar que eu não quero like Até hoje eu sonho em ter uma bike Sabe por que a rima é esperta? Quero qualquer tipo de lotonação que não seja minha perna É, eu também disse que eu tinha os parceiros da vida louca Mas também tem uns parceiros que cursou a faculdade Mas também que o problema é o fusão Que mesmo que depois que ele curta no espaço Vai vencer a profissão Realmente pode crer Cê deveria fazer faculdade De como não responder? Cê não responde nada Vai minha fã Eu tô de bode Run, dan, dan, dan Run, dan, dan, dan Tá ligado? Que o bagulho é o que eu te mando aqui no legado Parceiro cê sabe, nelega o clima Sua faculdade de vencer É só ter menos deboche e mais rima É isso Agora é um grande moneto, mano Deu tudo certo Ai Deus Rimaram pra parada, hein Tá ligado Muitas horas já É muitas horas já É mais Familiar, por ordem de rima Volta com vontade e consciente Aê Muito barulho pra quem gostou das rimas do Tope Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Ravena É isso, mano Já vamos de mão direto aí Pra gente, mano Lembrando que nós já vamos contar uma vez Se passar, nós não volta, certo? Aê Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Tope Quando contar, pode abaixar Eu vou contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, qual foi, parceiro? Vinte e quatro, vinte e cinco Vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma, trinta e duas, trinta e três, trinta e três, trinta e cinco, certo? Trinta e cinco mãos do Tope Aí, levanta uma mão pra quem gostou das rimas da Ravena, certo? Assim que eu contar, pode abaixar, mano Vou contar, beleza? Certo, certo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito É isso! E.V. B. B. é o grande campeão da T7 sobre a Torture Muito obrigado, primeira honra, por vocês, senhoras, esse magulha é por eles também E.V. B. é o grande campeão da T7 sobre a Torture